Diante da maior tragédia que o estado do Rio Grande do Sul vive, bombeiros do 11º grupamento seguiram para o estado para ajudar o povo gaúcho. Eu conversei com o Sargento Carmo e com o Cabo Anderson, que relataram um pouco da experiência vivida no estado. O Sargento do Carmo descreveu o cenário caótico encontrado em São Sebastião do Caí, onde chegaram às 11 da manhã do dia 2 de maio e se depararam com uma cidade submersa. O cenário era devastador, porque nós chegamos às 11 da manhã lá e a situação estava totalmente caótica. Nós chegamos na cidade de São Sebastião do Caí e a cidade estava totalmente tomada pelas águas. Então nós iniciamos o trabalho ali, só deu tempo de deixar a mochila e já começamos os trabalhos. Nós iniciamos por volta das 11 horas quando nós chegamos lá e fomos parar, trocar a equipe. Na verdade, no outro dia, é por volta das 5 horas da tarde. Então trabalhamos praticamente 30 horas aí, ininterruptas, a equipe ali, porque a demanda era muito grande. A gente saía para alguma missão e no meio do caminho é muita gente pedindo ajuda, muita gente nos telhados das casas. Então a cena realmente era devastadora lá no local. Os bombeiros atuaram em cinco cidades na região metropolitana de Porto Alegre, durante a semana que estiveram no Rio Grande do Sul. Estamos aqui na cidade de Eldorado. Tenho 20 anos de bombeiro, nunca vi uma situação dessa. Trabalhei em vários quartéis já e nunca tinha passado por uma situação dessa. Tanta gente precisando de ajuda por tanto tempo. Nós ficamos, durante um pouco mais de uma semana lá, trabalhamos em cinco cidades, no entorno de Porto Alegre ali. E a todo momento, no deslocamento para as cidades que nós íamos executar a missão, que nós íamos trabalhar, eram pessoas pedindo ajuda. O voluntariado lá foi muito grande também, foi o que ajudou bastante. E apesar das forças do Estado, tanto de lá como nós, o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então eu tenho vários Estados trabalhando lá no local, mas o voluntariado foi de grande valia lá no local, porque ajudaram demais. Tinha muito barco, muito jet ski, auxiliano, porque a demanda era muito grande, então não era uma situação específica de uma cidade, era o Estado todo que estava tomado, então acabou fugindo brutalmente das forças do poder de ação do Estado ali. A Força-Tarefa do Paraná, composta por 120 bombeiros, foi mobilizada rapidamente. O cabo Anderson destacou a agilidade na resposta ao chamado de ajuda. No dia 1º nós fomos convocados para estar participando, para estar indo lá no Rio Grande do Sul, realizar atendimento lá àquela população que tanto precisa. Nós nos deslocamos para lá, a mobilização da Força-Tarefa foi muito rápida, em 6 horas teve a convocação, saiu a lista dos voluntários, em 6 horas nós já estávamos com todo o material pronto, e todo mundo se deslocando para lá simultaneamente. Todas as equipes saíram às 17 horas das suas unidades, tanto o pessoal nosso aqui do 2º CRBM, 3º CRBM região de Cascavel, e 1º CRBM região de Curitiba. Então todas as equipes se deslocaram simultaneamente para lá. Nós chegamos lá na cidade de São Sebastião do Caí, só chegamos, deixamos nossos materiais lá na base, lá onde a gente ia ficar hospedado, e já fomos lá para iniciar os atendimentos. Nós chegamos lá, boa parte da cidade, embaixo d'água. A equipe da região de Curitiba, como eles chegaram 4 horas antes, eles já estavam na água realizando os atendimentos, já passaram uma região para nós, e nesse primeiro dia lá foram feitos 129 resgates pela nossa equipe. Então nós já chegamos lá trabalhando, e nós andando lá, as águas no telhado das residências, então pessoas que realmente perderam tudo, bem desolador mesmo. Em comparação às missões anteriores que participou, como a missão de paz no Haiti, o Cabo Anderson considerou a operação no Rio Grande do Sul mais desafiadora, devido ao risco iminente de vidas das vítimas. Trabalhar num local que tinham pessoas, em risco iminente ali de perder a vida, foi a primeira vez, e nós podemos ajudar muitas dessas pessoas da melhor forma possível. Diversos momentos marcantes foram mencionados pelos bombeiros. O sargento do Carmo relembrou o resgate de um casal de idosos em São Sebastião do Caí. Olha, tem várias cenas lá que eu levo, dessa semana que eu fiquei lá, de várias situações que nós fizemos de resgate, mas teve um especial de um casal de idosos que estava numa residência, eles moravam bem encostados mesmo no Rio, e nós tivemos a informação que eles estavam lá naquele local, era um local muito difícil de chegar, porque a correnteza era muito grande, que era bem próxima ao Rio mesmo, na cidade de São Sebastião do Caí. E nós rodamos a casa, não estava achando, fomos encontrar eles numa janelinha, eles são abertos bem no... Eles estavam no teto da casa, e era um senhor, sei lá, por volta de 60, 70 anos ali, e eles estavam num pedaço muito pequeno ali da laje do banheiro, porque a casa era de forro, né? E com certeza se nós conseguimos encontrar eles ali, as águas iam levar eles, porque já estava entrando, passando do teto da casa ali, passando do forro da casa, eles estavam com água nos pés ali, e por sorte conseguimos encontrar eles ali, e deu trabalho também o resgate, porque a senhora era bem obesa também, em um local de difícil acesso, então reunimos vários membros da equipe ali para conseguir fazer a retirada deles ali do local. Para o Cabo Anderson, o resgate em Eldorado do Sul foi particularmente tocante. Teve até uma situação em Eldorado do Sul, nós subimos com o barco lá nas residências, tinham 19, 20 pessoas lá na casa, porque a pessoa lá começou a alagar a casa dela, foi para um segundo parente ou amigo, e essa casa desse parente também começou a alagar, eles foram para uma terceira residência, e alagou também. Então nós fazíamos dois, três transportes, trazíamos essas pessoas até uma base, que era a prefeitura, a prefeitura lá tem três pavimentos, nós chegávamos com um bote, com sete, oito pessoas, praticamente na porta da prefeitura, lá estava com água raso na parte interna, então eles faziam o cadastro dessas pessoas e encaminhavam para os pavimentos superiores. O segundo pavimento ficou de alojamento e o terceiro ficou de posto médico. E à noite, eram umas nove horas da noite, pediram para que nós fôssemos a esse posto médico retirar um senhor que estava em estado crítico para encaminhar para Porto Alegre. Nós chegamos lá com o barco, então não tinha iluminação, o pessoal da equipe de enfermagem trabalhando com lanterna, aí pegamos esse senhor no terceiro pavimento, esse senhor Everald, de 76 anos, e colocamos ele no nosso bote e levamos ele para a área seca. Ele colocou no helicóptero do exército, até o sargento Karma acompanhou, foi no helicóptero do exército até o hospital lá de Porto Alegre. E algo que me chamou muita atenção é que ele estava envolto, ele estava enrolado no papel TNT, que ele não tinha uma manta, um cobertor ali naquele momento para estar aquecendo ele. Então aquilo ali foi algo que marcou bastante. você não ter um cobertor, porque ele estava naquele posto médico, mas não tinha um cobertor adequado para estar ofertando um conforto maior para aquele senhor. Nas próximas semanas, os bombeiros do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana devem retornar ao Rio Grande do Sul, para continuar prestando apoio às pessoas necessitadas. As enchentes no Rio Grande do Sul resultaram em 162 mortes e deixaram 75 pessoas desaparecidas, além de 806 feridos. Mais de 654 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. A tragédia afetou 464 dos 497 municípios do estado, impactando mais de 2 milhões de pessoas.